Bueno moçada, hoje tem vídeo novo no canal com trova estilo Gil do De Freitas, hoje com meu tio Celso Oliveira, o tema é Nossa Senhora Aparecida. Deus nos deu o dom da rima e também deu o dom da vida. De joelhos eu agradeço a minha Santa Mãe tão querida. Nos meus momentos de efeto me traz amor e guarida. E o meu verso é uma oração pra cantar em devoção. A Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida, minha devoção merece. Pois contigo eu compartilho tudo o que me acontece. Por abençoar minha família, este campeiro te agradece. De te amar eu não esqueço e por isso te ofereço meu verso em forma depressa. Meu verso em forma depressa, eu sei que tu me ilumina. Nossa mãe do céu morena, que nos guia e nos ensina. Padroeira dos jinetes desta América Latina. Teu manto é um raio de luz e peço as bênçãos de Jesus. Entregue as tuas mãos divinas. Ó Virgem Mãe de Jesus O amor do povo gaúcho é teu amor quem seduz. E a fé que eu sinto por ti, este meu verso traduz. Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Sou teu devoto Sou teu devoto, minha santa, e eu sinto orgulho por isto. Por entre pedras e espinhos, sigo em frente e não desisto. Pois sei que apontas as trilhas pra manter nossas famílias Unidas na paz de Cristo Unidas na paz de Cristo e de joelho no chão Este pedido eu te faço junto com minha oração Se encontrar minha mãezinha nesta outra dimensão Diga que amo de verdade E que a dor da saudade não sai do meu coração Bueno moçada, essa foi a nossa homenagem à Padroeira do Brasil Nossa Senhora de Aparecida Um grande abraço tche!